Música Mas o toque da Alberto gira, vai pra cima da Alberto Tentou o toque, a Nivelton na ponta direita A jogada é boa, ABC, vem um cruzamento na área Mateu pro gol! Gol! Dalberto! Aí é jogado, o próprio Dalberto tocou pro Nivelton A bola vem cruzada e ele bate de primeira Pro fundo do gol Sai bem ali do lance o Dalberto Recebe a bola novamente Recebeu do Rodolfo, vai levando o Dalberto Ameaçou, bateu pro gol O Dalberto prefere o passe Cruzamento buscando a bola muito alta pro Naldo Dalberto! Gol! Dalberto! Na bola cruzada Pela jogada do Dalberto Chapéu pra cima do Fabio Bahia Cruzamento na área, vem o ABC, vai pintar o gol! Gol! Dalberto! Aí o Dalberto, mostrando porque o artilheiro do ABC O Camisa 7 me coloca lá no chão Melhor pro Dalberto E vem a equipe Belvinegra Chegada, Dalberto pode até bater pro gol! Gol! Dalberto! Ele que entrou para mudar o jogo Escanteio já cobrado Vem a bola, sai o César, o desvio! Gol! Dalberto! Gol! 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 Melhor da primeira do Carlinhos Avança Escapa também do Gutierrez Passou também pelo Cuesta Grande lance no fundo Cruzamento, olha a chance No gol! Gol! Uma jogada espetacular Do lado direito Cruzamento, cavadinha lá dentro Olha o gol! Gol! Dalberto do ABC Levantamento na área Dalberto desviu! Gol! Dalberto aproveita outro levantamento E mandou para o fundo do gol Gol! Vem a bola do ABC com o Dalberto Sempre com esses trilhos de efeito Ele sai jogando rápido Tem o ultimo do lado esquerdo Chegou o Dalberto pressionando Conseguiu roubar a bola Olha o ABC Dalberto recebeu Girou Bateu pro gol! Dalberto Vardal passa muito baixo Do ponto esquerdo A bola vai pra ele Melhor pro jogador do Mirassol Dalberto Passou também fácil pelo Celcinho Ele acaba caindo com os pés do Dalberto Dalberto vai pra cima Fez a tabela com o Gegê E vem o ABC Olha o Dalberto O rolo! É o Dalberto Vai embora a equipe do ABC Tem o Nando no meio Vem o Dalberto Cruzamento na área Buscando o Nando de cabeça Dalberto vai pra cima do ABC Faz o giro do marcador Ajeitou pra canhalta Bateu pro gol! Cortou bem pro meio Arriscou de fora Música 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 Aqui na esquerda com o D'Alberto, D'Alberto pé direito bateu no alto D'Alberto gira, vai pra cima o D'Alberto, tentou o toque a Nivelton na ponta direita Mais atrás, D'Alberto arriscou pé direito A sobra do Mirassol agora com o D'Alberto, arriscou D'Alberto D'Alberto, boa devolução Eu fiz a tabela com o D'Alberto Pelo meio, D'Alberto pegou pé direito Desvio de cabeça Dentro da área rolando o D'Alberto GOOOOOOOL D'Alberto GOOOOOOOL